Bom pessoal, não sei você aí na sua casa, no conforto do seu lar, mas nós aqui estamos anestesiados com as palavras do Fábio, né? E me permita aí completar, não completar, mas dizer que enquanto o Fábio dava sua palestra, uma frase que eu usei muito na minha vida me veio à mente. Infelizmente, ninguém vai inventar a roda, nós devemos reinventar a maneira de usá-la. E o Fábio foi muito, muito usado na maneira como ele expôs isso, que devemos manter a calma nesse momento. Mas agora, para colocar mais uma cereja nesse bolo, temos uma pessoa fantástica que vai conversar conosco um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais de calma para o seu coração nesse momento turbulento. Eu estou falando da Lidiane Lima, que ela é CEO da Tudo é Festa, que é localizada em Pedreira, a SP Copiador e Tendências Imóveis e Artigos de Decoração, há 23 anos. E há 5 anos se especializou no mercado de festas, sendo que nesse decorrer já ajudou seus clientes com a escolha de acervos para as lojas de locação e mais de mil lojas espalhadas por todo o Brasil. Então, com vocês agora, a nossa querida amiga Lidiane Lima. Vai você, Lidiane, aí dos nossos estúdios número 3. Boa tarde, pessoal. Depois de uma voz calma do Fábio, todo cheio de dedo para falar com vocês, eis que chega a voz de trovão para colar na sua mente o que você precisa fazer para ter uma loja de locação de sucesso. Quero agradecer a Silvia e a equipe PariSign por esse projeto maravilhoso, mas não vou ficar de lenga-lenga aqui, porque só me deram 30 minutos e vamos conversar. Porque eu falo demais. Eu, o Fê, o mais forte, nós temos que falar menos, né? Porque nós temos que ficar mais lá em cima na cozinha. Pode estourar o tempo, viu, Lidiane? Pode estourar que suas fãs já estão enlouquecidas aqui. Pessoal, o que fazer para começar uma loja de locação? Ah, Lidiane, eu tenho um acervo. Eu, em cinco anos de comercializando e produzindo peças para a festa, eu percebi que nos três últimos anos, nós, loucas, festeiras, acumulamos muito material. E, com isso, antes que o marido ou a mãe colocasse a gente para fora de casa, resolveram montar lojas de locações. Uma das primeiras lojas de locação foi a Popmobile, em São Paulo, que tem em torno de oito anos. De lá para cá, muitas lojas foram abertas. E hoje, quase toda cidade tem uma, duas ou três lojas de locação. Diferente dos grandes centros, Campinas, que é uma cidade muito maior, que tem mais de 90 lojas de locação. Mas também tem uma população bem mais agressiva. O que fazer? Primeiro, você tem que procurar um ponto estratégico. Ah, Lidiane, eu preciso de uma loja no centro da cidade, do lado de uma escola, do lado de uma lanchonete ou de um grande mercado? Não necessariamente. Você precisa ter uma loja onde você consiga mostrar o seu acervo, um espaço, eu digo, mostrar o seu acervo, e que ela tenha um bom estacionamento. Por que um bom estacionamento? Você vai lidar com o público, com as mães, que vão com crianças, que vão com bó, sogra, e vai muita gente para escolher a decoração de uma festa. Por quê? Porque você vai realizar um sonho. Como os decoradores, uma loja de locação também realiza sonhos. A mãe não quer fazer um investimento muito alto. Ou ela quer, ela mesma, mostrar para toda a família que ela é quase uma decoradora de festa. Então, ela precisa de um lugar para estacionar o carro, onde desça todo mundo, onde ela consiga carregar os móveis. Ponto. Primeiro ponto. Ok. Segundo, começar a alimentar as minhas redes sociais. Como eu esqueci o nome do colega da limonada? O Cris da Limonada, ele faz todo o seu marketing. Você precisa de um logo. Não pode... Ah, quero colocar a minha foto lá. Se você lida com o seu perfil pessoal e a sua loja, as pessoas já conhecem você pelo seu rostinho bonito? Ok. Mas o legal é você ter uma identidade visual que remeta, que a pessoa olhe ali e veja que ela vai locar, que ela vai fazer festa com o seu produto. Especificar bem no seu perfil que você é uma loja de locação. Agora, se você for uma decoradora e também locar as peças, você especifique. Mas no seu perfil tem que ter alguma coisa que prenda o olhar da pessoa. Não, eu vou lá para locar peças para fazer minha decoração. Colocar a sua localização. É muito importante. Tudo bem que tem muita gente que tem preguiça de ir lá no perfil, olhar, que tem que clicar lá em cima, que já vai no WhatsApp, que já vai falar com todo mundo. Mas é legal isso, porque não vai ter como ela falar assim, ah, não sei onde é a sua loja. Segundo ponto, a escolha de um bom acervo. Nem tudo que você acha lindo, maravilhoso, que você acha que vai ser super, ultra, mega, fantástico, é locável. Nem todo mundo vai ter o mesmo gosto que o seu. Procure saber o que o seu público quer. O que tem próximo a você. O que é tendência na sua região. Às vezes, eu, hoje eu sou uma loja de venda de produtos. A festa tudo é. Lançamos o carrinho pocket. Ah, o carrinho pocket, sucesso, vendi lá. Sem carrinho semana passada. Mas na sua região, a mãe ainda quer só uma mesa decorada na sala da casa dela. Então, o investimento nesse carrinho não vai ser tão agradável no momento. Você pode adquirir mais peças para ornamentar mais mesas, mais mesas planas. Ah, lá na minha região, o pessoal já gosta de cilindro. Vamos lá, vamos investir, vamos buscar inspirações de cilindro. Alimentar a sua página para ver o que a mãe procura. Muita gente acha que abrir loja de locação é você vai lá, escolhe o acervo, contrata duas funcionárias para atender, para no final de semana separar e sair. No começo, é muito difícil. A loja precisa de uma pessoa bem posicionada e que estude muito bem o mercado de festa. Essa pessoa é você, o dono da sua própria loja. A minha loja hoje, ela não seria nada mais, nada menos que uma loja qualquer se não me tivesse por trás da loja. Sou eu quem crio, eu quem busco inspirações, eu que não durmo, eu que vou atrás de saber o que preciso e o que não precisa. E essa pessoa por trás da sua loja de locação é você. Você tem que estar lá cedo e ficar até a tarde. Não tem segredo de sucesso, não é estralando os dedos que as coisas vão acontecer. Não é eu colocar a melhor gerente do mundo na minha loja, que a minha loja vai caminhar e vai ser uma loja de sucesso. Não, você tem que estar por detrás de tudo. Ah, mas eu tenho filho, que tem que levar o filho para a escola, não sei o quê. Coloque câmera. Tente lidar ao máximo com o cliente, porque é o cliente que vai trazer as inspirações para você que compra, saber o que comprar para dentro da loja. Às vezes, a falta de comunicação com os funcionários e o dono, o gerente da loja, deixa a desejar onde sua loja vai perdendo aquele brilho de loja tendência e acaba indo para o buraco todo do seu investimento. Quero que você fale, você aí que quer começar a sua loja de locação, que tem o sonho de abrir seu próprio negócio, converse com o seu marido e mostre para eles, faça visitas em lojas de locações grandes, venha para a capital. Tem muitas lojas que abrem as portas para você conhecer, ver o modelo de negócio. As lojas de locações hoje faturam em média até 100 mil reais. Eu tenho clientes com loja que tem mais de 10 funcionários. Quer dizer que o quê? Que só de funcionário ela tem ali um gasto mais ou menos de 20 mil reais por mês. Essa loja fatura pouco? Não, não fatura. Tenho clientes que tem loja de locação que gastam comigo, só comigo, em torno de 5 mil reais por mês. Significa que esse dinheiro está sim entrando. Olide, significa que se ele está investindo essa porcentagem nessa loja, ele tem um faturamento bom, não é? Sim, porque são clientes que... Ah, não é compra fiado, a parcela no cartão. Não, vai lá, Olide, separa isso, isso, isso. Eu vi a novidade, eu quero ter essa novidade na minha loja. Olide, eu acho que uma das formas sua do sucesso foi o que você falou. É você que está por trás disso. O pessoal até comentou aqui. O dono, ele faz toda a diferença no nosso negócio. Porque quando a gente não terceiriza, claro que a gente precisa de ajuda, mas a alma do negócio, a cara da festa tudo é, da tudo é festa, é a Lidiane. Sim, eu vejo que o engajamento no Instagram, quando, que nem o Fábio disse, não é todo dia que você está bem. Tem dia que você quer pegar um e fuzilar. Eu já falei isso em várias lives. Não é todo dia que eu acordo, olá, bom dia, tudo bem, como vocês estão? Tem dia que eu acordo, ó, que saco, tem que acordar, já estou com pressa, queria dormir. Não, tem coisa para resolver. Não é todo dia que você está sorrindo. Não é assim, com você também. Não, tem dia que o Felipe fala que não pode olhar na minha cara. E outro, tem aquele dia que eu chego parecendo um trapo mesmo, sabe? Sim. Não dá nem... Porque nós, empreendedores hoje no mercado, nós temos contos para pagar, nós temos problemas internos da empresa, temos problemas na casa da gente, somos seres humanos. Nós temos que administrar uma logística muito grande, né? Muito grande. Das nossas funções. Transportadora que não entrega o pedido. A Parisign, também é um modelo de empresa de sucesso. A Silvia, ela é a celda da Parisign, e ela que está por trás de tudo. Lógico que lá tem o Felipe, tem a Bianca, tem o Eder, tem todo mundo. Mas quem dá a cara tapa nas redes sociais e segura a bomba dos clientes é a Silvia. Que liga para a Lidiane, para reclamar, não liga para o funcionário, liga para a Lidiane. Claro, é assim. E com você na sua empresa também. Então, é o olho do dono que engorda o povo. Claro que é, o olho do dono que... É teu porquinho, teu olho. E não é a festa, é tudo, é a loja da Lid, viu? O pessoal falou aqui. É a loja da Lid. Muito obrigada. Então, vamos voltar lá. Muitos maridos chegam na loja, quando a gente fazia as palestras lá, que hoje não tem mais, né? E falava, nossa, a loja é movimentada. Aí é a hora de você, mulher, falar para ele. Está vendo? Estou falando para você que nós estamos perdendo dinheiro. Né? Dá dinheiro, loja de locação? Sim, dá dinheiro e muito. Não é pouco. Ah, Lid, mas eu preciso de quanto para começar a minha loja de locação? 100 mil reais? 200 mil reais? Não. Você pode começar com pouco. O que acontece? Você tem que alimentar as redes sociais e mostrar que você tem um produto para vender. Eu, quando comecei minha empresa, comecei com uma parcela do seguro-desemprego. Olha lá, com 1.400 reais na época. E hoje eu sou a maior loja de produtos de artigo de festa do Brasil e do mundo. Porque eu não conheço nenhuma loja maior que a minha, que tenha mais produtos, mais qualidade. E a sua loja de locação pode ser a maior na sua cidade ou referência mundial. Então, vai de você querer trabalhar para que isso aconteça. Lidy, como eu escolho o acervo? Acervo, você começa pelo básico. Não opte por muitas peças brancas. Porque branca sempre a decoradora tem, a mãe tem em casa. Comece com candy colors, um pouquinho de vermelho e azul. Poucas peças que consigam montar várias decoraçõezinhas pequenas ou uma grande, se você juntar todas as peças. Lidy, quais temas eu começo a comprar? Se você não for montar sua loja hoje e começar a investir para daqui a um ano, eu digo para você, comece com temas clássicos. Circo, brinquedos, coisinhas assim. Por quê? Ah, eu vou começar com macho e urso. Pode ser que daqui a um ano ninguém lembre da macho, muito menos do urso. Então, se você começar com temas clássicos, esses temas são temas que não saem de moda. Que mãe que não quer uma festa circo? Fala para mim, Fábio Doutro. Toda mãe quer uma festa circo. O Fábio, acho que tem palhaço lá no acervo dele de quando ele era criança ainda, ele ainda tem lá e sai nas festas. É ou não é, Fábio? Não é mentira. De quando ele era um menininho ainda. Quando ele começou a carreira. Precificação. Isso é uma coisa que vai de cidade para cidade, região para região. Mas você tem que ter um financeiro bom dentro da sua empresa. Aproveite o seu marido, gente. Quer mais que o marido? O meu é tudo. Ele que segura, ele que não me deixa gastar, ele que paga as contas. Mas por quê? Porque a gente faz com que o dinheiro entre e eles administram. Mulher é gastona. É ou não é, Silvia? Muito gastona. Eu sou a única que não gasta. Enquanto você não vê zerado lá, você não gasta outra moeda. Eu não gasto nada. Mentira. O Lidy, e no caso, por exemplo, em quantas locações ela recupera o investimento da peça? Eu não sei falar sobre isso, mas acho que é por peça ou é por valor que ela compra? Por exemplo, um vasinho desse aqui hoje, ele deve custar uns 60 reais. Mais um buchinho desse aqui. É bonito de buchinho. Era uma bolinha que virou um buchinho. Ele custa 35. Então, aqui a gente tem 100 reais. Muita gente coloca 30% do valor. Então, 30% do valor seria 30 reais. Então, aqui a internet deles... Não, está todo mundo lá falando que travou. Para ela repetir a parte que... Nossa! Meu pai amado, o povo aqui desesperou no travou. Espera aí, Lidy. Ô, Nina. Deixa eu ver na parte... Lidy, muito... Espera aí, vamos ver a parte que interessa. Ah, tá. Às vezes voltou. Voltou. Travou na hora que eu mais queria saber. Espera aí, Lidy. Está na hora que você estava socando o vasinho. Voltou, voltou, voltou. Gente, onde que parou aí a parte que a Lidy estava socando o vasinho? Certeza que foi a hora que ela estragou tudo o buchinho. Mentira. Ela parou nos 30%. Então, vamos lá. Ah, vamos lá. Na hora que eu perguntei para você, assim, é 30% do valor da peça. Só que daí você falou que não é só o valor da peça. Tem outras variáveis. O que que tem? Tá, eu estou lá com o meu acervo inteirinho. Eu pago o aluguel do espaço, eu pago meus funcionários, eu pago meu contador, eu pago a internet, eu pago muita coisa. Você tem que ver que os 30% vai estar em tudo isso. Você tem que fracionar em tudo isso. Tem peças que a rotatividade é muito maior. Você foi viajar para Orlando, trouxe lá um Mickey que ele custa 300 reais. Tá, 300 reais. Vou alugar por quanto? Será que se eu colocar 90 reais só, eu vou conseguir alugar? Às vezes você consegue até mais. Por quê? Porque é uma peça que só você tem. Só na sua loja tem. E a mãe, ela não vai conseguir comprar um Mickey desse. De jeito nenhum. Pera aí, gente. Toma uma gole d'água que eu falo demais. Quer um copo livre? Não. Eu não sou drogueira que toma na caneca, chica, na garrafa mesmo. Vou matar a sede só. Se fosse o raio, ele teria o copo. É. Ele é fresco ou não? Fresco. Maior múdia. Então, tem peças que você consegue ter uma margem, que parece ser uma margem maior. Mas o que acontece? Ela não sai tanto na sua loja. O Mickey, por exemplo, você não vai alocar toda semana. Mas uma bandeja, uma travessinha vermelha, azul, verde, você consegue, às vezes, tem duplicidade. Eu tenho clientes que me ligam desesperadas que locaram três vezes a mesma peça pelo fim de semana. Porque são peças que têm rotatividade. Então, o que acontece? Na escolha das peças, não é só o que você acha lindo, porque é diferente, porque é bonito. Mas sim, peças que você consegue casar com mais de um tema tranquilamente. Tem alguma pergunta? A Camila, da Parilândia, falou que é sua fã. Ela é de Boston. Eu não sei falar. É Massachusetts? Massachusetts. É. Fala aí, Lidiane. Camila, da Parilândia, Massachusetts. O marido da Camila, nosso cliente, ele compra tudo de dois. Ela falou que tem peças suas lá. E a Regiane Rios falou que gestão do negócio é tudo. Sim. Eu e a Camila, da Parilândia, a gente fez uma live essa semana e a gente conversou. O marido da Camila, como a logística dele é muito pesada, muito agressiva e longe demais, ele compra tudo de dois. Por quê? Porque se a mãe chegar lá e alugar o vazinho, por exemplo, e a que alugou para daqui 15 dias, a mãe quebrou, a outra não quer saber de onde vem. Ela não quer saber se é do Brasil, se é da China. Como ela faz lá? Ela compra tudo de dois. Ah, entendi. Quem faz as compras é o Sérgio. Ela falou que tem que comprar de duas em duas. Agora eu entendi porque ela escreveu isso. Então, o Sérgio compra tudo de dois em dois, porque até mesmo se quebrar no transporte, chegando lá, um ele tem. Ou ele junta os dois e transforma em um. E a gestão, se não tem gestão, não tem vida longa a sua loja. Principalmente agora. Quem imaginava que isso ia acontecer? Eu não imaginava. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Eu sempre soube administrar meu dinheiro e, graças a Deus, tenho meu marido que ele administra muito bem. Ah, mas, Lidia, sua loja vende muito. A sua loja de locação pode dar mais dinheiro que minha empresa. Porque a sua loja de locação, se está pago ali, ela só tem que alugar e voltar o dinheiro. Alugar e voltar. Eu não, eu tenho que produzir e fica lá. Só retorno dela, no caso. Só retorno. Então, frisa isso para o seu financeiro que quer ajudar você a montar a sua loja de locação. Que depois que você tiver um acervo formado, é só você trabalhar em cima disso. Eu tenho a Leila da Partigo, que foi usado umas peças dela nessa decoração anterior. Ela dá assessoria sobre loja de locação. Ela tem uma loja de locação linda, enorme, maravilhosa. Mas ela mesmo disse, se você não souber comprar as peças, você não vai ter retorno. Porque eu tenho pessoas assessoradas por ela já, que venderam um carro de 40 mil reais e montou uma loja. Hoje ela está vivendo da loja. Por quê? Porque ela comprou certinho, que a Leila ensinou, que a Leila mostrou. Tem que ter a compra certa, não é, Leila? Tem que ter peças diferenciadas. Sim, são peças diferentes num espaço que seja aconchegante. Porque, ah, mas eu só tenho um espaço, uma lojinha pequena. Não tem problema. Ninguém começou grande. Não precisa começar grande. Você começando certo, comprando certo, precificando certo e fazendo uma gestão certa, você vai ter lucro rápido. O retorno é muito rápido. Eu conheço lojas de locação, que nem Teófilo Otone. Eu não sabia nem onde ficava no mapa. Não, nem eu. Não, ela é a nossa cliente, a Micheline Fontenelle. Ah, ela está aqui comentando. É, a Micheline. Ela começou, eu falei na live que eu fiz com ela, comprando, ela decora. Aí, um outro lance para vocês verem. Ela faz decoração e ela tem a loja de locação. Nas decorações dela, ela fechava uma festa branca de neve. Ela comprava parte do acervo e o resto era lucro. Nisso, ela foi juntando para montar o sonho dela, que era a loja de locação. Ela consegue conciliar a loja com as locações. De quatro em quatro mil reais, ela tem uma loja enorme. Ela saiu de um espaço pequeno e montou uma outra loja. Mas, claro, são noites de pesquisas, de projetos, de montagens. São pessoas que deram tudo de si para estar nesse investimento. Loja de locação dá dinheiro, sim. Maridos, invistam nas suas mulheres. Só que, se ela for gastona, você segura ela para as pernas aí, para não deixar ela gastar tudo de uma vez. Às vezes, você vê lá, vasos de cristais são lindos, eu quero ter no meu acervo. Mas ele não sai. Foca. Ou no infantil, ou no adulto. Não mistura os dois de uma vez. Claro que um rose gold, um dourado, você pode ter no seu acervo, que você monta uma cinderela, uma branca de neve. Mas, são peças que saem menos do que um rosa, um amarelo, um vermelho. São coisas que vocês têm que saber distinguir para não fazer a compra errada e não deixar de locar. Outra coisa legal, agora, para você que quer, quando acabar tudo isso e dar um up na sua loja. Ah, eu só estou locando, mas a mãe vem aqui e quer balões, eu não tenho. Gente, é um investimento pouco, com lucro ótimo, são os balões. Balões de gás para compor as decorações. Até a Qualatex, agora, eles têm uma, tipo, é um programa dentro da Qualatex, que você monta um quiosque de balões dentro da sua loja de locação. É um espacinho pequeno que você precisa ter, já vem um catálogo, tudo isso daí a gente fala em uma outra oportunidade. Mas, os cachos de balão, ou você fazer parceria com uma empresa que seja do outro lado da cidade, ou próxima a você, para você ter isso dentro da sua loja. Hoje, principalmente depois da pandemia, o povo se acostumou tanto com tudo na mão. Silvia, você sai da sua casa. Lógico que hoje você queria sair para comer um lanche de noite com a família, aquela batucada. Mas, não está confortável você pegar o aplicativo e chegar a comida na sua casa? Eu amo iFood, eu sou a melhor cliente do iFood Santa Bárbara do Oeste. Você pegar, descalar e a moça que vende roupa levar a sacola na sua casa? Super. Isso é comodidade, ninguém mais quer sair muito de casa. Comodidade, né, Liz? Sim. Aí, por exemplo, a mãe vai lá, ela alocou tudo e faltou os balões. Ou ela nem iria usar os balões, porque ela teria que ir até outra loja, fazer a cotação de quanto ficaria um arco ou dois balões inflados com gás. Você vai ter essa comodidade dentro da sua loja. Muitas, muitas clientes minhas me procuraram nessa pandemia. Se eu sabia, contato, quem dava curso, isso, aquilo, para os balões. Então, a comodidade de ir lá, pegar o kit de locação com os balões e levar embora, chegar só comemorar a festa, isso é uma dica que eu dou para vocês, muito importante. Olide, só uma coisinha que o pessoal perguntou bastante, um software que usa para... Software. Montei minha loja de locação, escolhi meu acervo na festa, tudo é, por favor, depois eu falar tudo isso, não comprar lá comigo, é sacanagem. Então, e o povo também está pedindo desconto aqui, você vai liberar desconto hoje? A loja só tem dois atendentes hoje, a Nina está aqui comigo, mas amanhã vou dar desconto para todo mundo, vou dar presente. Só falar que estava aqui no Party Sign Day, que a Lidiane vai dar mega desconto. Comprou o painel da Silvia, ganhou a estrutura na Lidia, comprou a estrutura na Lidia e ganhou o painel da Silvia. Vai estar assim amanhã, hein? Você começou, comprou o seu acervo, MS Locações Oficial, aí no Instagram, marca aí o Felipe para mim, por favor. MS. 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 Adastrou tudo no seu computador, no seu sistema. Você já pode ter um site para isso mesmo. Aí, esse site, você vai baixar o aplicativo no seu celular também. E consegue fazer o orçamento online pelo site. Ou, se a mãe estiver na sua loja com os QR codes debaixo dos produtos, a mãe mesmo consegue fazer o orçamento dentro da sua loja sem precisar de balconista nenhum. Vê se não é demais. Lá vai aparecer duplicidade na peça, se a peça já foi locada, se ela está locada para aquela data, a hora que vai ser a devolução do produto. Você tem um gráfico nesse programa de quantos orçamentos foram fechados, de quantos orçamentos foram pagos, de quantos orçamentos estão em aberto. Esse programa é muito importante. Esse pessoal estava na nossa expo, que foi feita em janeiro. Eu recebi muitos feedbacks de pessoas que gostaram desse programa. Ele é um programa barato. Você paga uma mensalidade também que não é alta. Mas é essencial para a sua loja de locação. Bom, falado tudo isso, ficou alguma dúvida? Só mais uma coisa, Lidy. Você pensa que é possível conciliar locação com venda dos mesmos produtos na loja? Já aconteceu de clientes que querem comprar algum item locado? Tipo, quem trabalha com locação pode vender a peça também? Se você quiser, a loja sua, você pode fazer o que você quiser. Mas eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque eu já vi lojas fecharem fazendo isso. O que acontece é o seguinte, que o cliente que vai lá, Ai, que lindo esse quadradinho. É vendo a locação? Ah, é locação. Mas se você quiser comprar, a gente tem aqui do lado, na nossa loja também. Ele vai achar pelo em ovo e vai falar assim, Ah, mas ele já foi usado. Você não me dá um desconto? Aí você vai falar o quê para ele? Como você vai provar que nunca foi usado? Porque está com uma etiqueta? Porque está plastificado? Você não tem como provar para ele. Então, eu lido e não aconselho, Porque já vi histórias de pessoas se embolorarem, Acabar vendendo tudo o que tinha na loja, Não tem para alugar depois. É um rolo só. Então, não faz isso. Lidy, a Eliane Alves falou que compra tudo. Tudo que ela compra, ela coloca para alugar. E que ela vai fazer assim até ela ter um acervo com tudo o que ela sonha. Ela aluga e ela decora. O próximo passo foi a sua dica dos balões, Que ela falou que é boa ideia. O que você acha? Ela tem que continuar alugando o acervo dela mesma, Ela decorando. Sim, claro. Mas aquela, Se você já faz isso, Eliane, Investe mais nesse sistema. Eu acho que, Eu vou falar aqui depois, Se não der certo, Você se vira, Ou o rapaz lá se vira comigo. Se você fechar o programa com ele, Eu vou pedir para ele te dar três meses de mensalidade grátis. Porque nesses três meses, Você vai conseguir cadastrar todos os seus produtos, Acho que em 15 dias, um mês, Depende do seu tempo, Quarantena, Todo mundo tem tempo, né? Mas, Conseguir retornar esse dinheiro para pagar as mensalidades. Por que, Eliane? Porque lá, Quando você fechar uma decoração, Você consegue fazer um orçamento, Nesse sistema, Com tudo que você vai usar. Assim, Você não aluga em duplicidade os produtos, E quando for a data da sua festa, Você vai estar com todos os produtos que você escolheu, E antes disso, Você vai conseguir locar sem problema nenhum. A Márcia Alves aqui é formada na área de logística, E sempre falou que estoque parado é dinheiro parado. E o estoque dela, o acervo, gira mais que roda-roda. Gira? Gente, Não tem quem não quer fazer festa nesse mundo. Você fica... Ó, Eu falei decoradores de plantão. 2022 vai ser o ano de ficar rico. Todo mundo engravidou nessa quarentena. É a Stephanie que o diga. Só eu que não. Mas em 2022, O que vai ter de festa de um ano? Fábio, Começa suas produções e projetos, Que 2022 é o ano do decorador. Lidy, Fala um pouquinho sobre... Feedback. Feedback. Fala aí, Lidiane. Lidy, Pediram para você repetir o nome do programa, E para você repetir sobre o quiosque de balões. Vamos lá. Eu estou fazendo merchan, viu gente? Ninguém pagou nada para mim, Mas depois eu converso. Lidiane, você está faturando quanto hoje aí em cima? Hoje eu já fui. Já deu a minha viagem. Ó, Locações Ponto Oficial. Acabando a live aqui, Eu vou pôr lá no meu history. Isso. Aí eu vou pôr a rasta para cima, Para você cair direto. Porque eu pôr a pergunta, Mas você fala, Eles não gravam. Vai lá. Aí curte minhas fotos também, Me segue se você não me seguir, tá? Eu e Felipe, né Felipe? Segue eu, segue o Felipe. MS Locações Ponto Oficial. É um software para loja de locação e decoração. Você, decoradora, pode ter esse programa instalado na sua empresa. Por quê? Porque você pode fechar 10 festas, Chapeuzinho Vermelho, E não fazer duplicidade na hora de ter que usar as peças. Quiosque de balões. É um novo projeto da Qualatex, Que lá tem um catálogo com vários cachos de tipos de balões. Não só balões para festa, Mas também balões para datas comemorativas, Como Natal, aniversário, dia dos namorados, Da mãe, do pai, do que você quiser. Que já é fácil. Você entra lá no programa, Você mostra a foto para o cliente, E já vai saber qual é o balão que você vai inflar, Qual você vai personalizar, E o valor de custo, E o valor que você vai cobrar do seu cliente final. Lidia, tem alguma forma de proteger os materiais em MDF, Para não danificar e não mofar? Tem, comprando na tudo é festa com qualidade. Porque você compra porcaria em outro lugar, Tinta ruim, que incha, que faz tudo e acaba com tudo. Sobre as locações com MDF, como limpar? Veja, pano com veja e água, Ou sabão de coco ou detergente. Não vai lavar a peça, né? Mas se você molhar um paninho, esfregar assim, sai. Só não pode gordura, gordura estraga qualquer MDF. Estão amando que você falou que as mulheres vão ter bebê em 2022. E pediram para você repetir onde fica a sua loja, Seu Instagram e qual o valor do seu desconto. Amanhã ela vai falar do desconto. Mas repete onde é a loja e o Instagram. Olá, bom dia. Eu sou a Lidy da Festa Tudo É, Que fica localizada na cidade de Pedreira, Interior de São Paulo. 40 minutos de Campinas. Vai me dizer que você não conhece Campinas. Shopping Dom Pedro, maior da América Latina. 40 minutos você já está na Festa Tudo É. Mesmo com a pandemia, o prefeito... Meia-noite ontem eu cobrei ele, Ele falou para mim que vai abrir todas as lojas lá. Prefeita Milton... Vai botar nele, Lidiane? Você vai botar nele? Desde que eu sou criança, ele põe asfalto em tudo e tem que botar. Arroba Festa Tudo É no Instagram. Se você falar que estava na live, Na live, Mandar um beijo para a Silvia, Agradecer a Silvia na última foto. Curte, comente, compartilhe a foto. 30% de desconto e ganhe um painel redondo de 80 centímetros. Amanhã, só amanhã. Peça, pronta e entrega. 30% de desconto. Lina, põe no grupo, senão amanhã eu já esqueço. Lidy, o povo está perguntando coisas que eu acho que não é do biscuit. Pode pôr embaixo d'água e lavar com detergente? Você não vai saber sobre o biscuit. Olha, o biscuit já não é a minha área, mas acho que dá para fazer também. Pega uma peça pequena, faz um teste. É, faz um teste, gente. Depois conta para nós. Quero agradecer aqui a vocês que estavam aí na live, a todo mundo que assistiu as lives de loja de locação essa semana. A Silvia, toda a equipe aqui, 2022, decoradora, seu ano. Gente, eu queria agradecer a Lidy. E a Lidy tem uma história que ela precisava dar uma palestra sobre, desde quando eu lembro que a primeira vez que a gente foi numa exposição, né, Lidy? Era a sua casa lá? Era a minha casa. E ela tinha... Painel chuva de amor a Silvia levou. Exatamente. Ela tinha alguns cômodos lá. E eu lembro que na área foi a decoração do Bruninho. Tinha algumas decorações. E eu vejo hoje o quanto a Lidy caminhou até onde chegar. E hoje isso é a maior loja de imóveis do mundo, gente. Ela é referência... Deixa eu entrar na câmera. A Lidy é referência. Você também é gordinha, não cabe, Lidy. Mocha barriga. A Lidy é referência em imóveis, em artigos decorativos. Segue lá a página dela. Eu vi muita gente de fora aí comentando que ama a Lidy com essa, Lidy, pra você ver o prestígio dela, onde ela manda pro mundo todo, né, Lidy? E agora na pandemia a gente tá usando FedEx. Ah, nós é chique. A gente tá mandando até um container pra Portugal, tá bem. Vai pra Angola também, já tá sabendo. Vai pra Angola. A Angola tá falando ali. Enfim. Container. Se o seu container bater, nós não machucamos. Mas a Lidy tem uma história de vida muito bacana, que qualquer dia eu quero fazer uma live com ela pra que ela conte a experiência dela. Lidy cresceu, assim como eu vejo outras pessoas que estavam conosco há quatro anos atrás, e o quanto ela prosperou. E aí, quando alguém pergunta qual é a fórmula do sucesso, Deus em primeiro lugar, e eu acho que muito trabalho, né, Lidy? Não dorme, foi o que ela falou no começo. E a gente tem que estar à frente do nosso negócio. Nós precisamos cuidar como se fosse um filho. Aquele filho que foi gerado, que foi amado, que foi desejado. A festa tudo é pra Lidy, tenho certeza que é esse filho. Não, a gente dorme, acorda, respira a nossa empresa, né? Eu lembro que, acho que há três anos atrás, aqui em Santa Bárbara, três ou dois anos, eu e a Silvia estavam num curso do Fábio, Doutro, cadê ele? Eu e a Silvia estavam assim no WhatsApp. Nós não tínhamos funcionários. Estávamos nós duas lá respondendo e tentando prestar atenção no curso. Isso daí quer dizer que o quê? Não adianta você ter 200 mil reais e ir lá e montar a sua loja de locação e falar, eu vou viver disso. Se você não estiver lá dentro, no começo é difícil. Você chora lágrima de sangue, chora. Vou falar que depois você para de chorar, não. Para não, a gente chora até hoje. Não vou passar mal na cabeça de ninguém, não. Mas é melhor do que você trabalhar de funcionário pra outra pessoa. Então, se você tem condições e quer realizar seu sonho, trabalhar por conta, seja com decoração, seja com loja de locação, seja com balões, trabalhe. Simplesmente trabalhe. A alma do seu negócio é você. É você quem faz o seu negócio. E eu admiro a Lidy pela mulher que ela é. Ela é aquela raçuda mesmo que vai atrás, atrás dos sonhos. E é isso que a gente precisa com os nossos sonhos. Ir atrás, buscar e não desistir. Lembra que eu falei no começo? A gente pode até mudar a rota, mas a gente não pode sair do caminho, ok? A gente tem que continuar lá. Trilhou aquele sonho, tá lá. Você vê distante. Mas cada vez que você caminha, você chega mais próximo. E lembra, se você vai desistir, lembra do que fez você chegar até aqui. E quando eu olho para a vida da Lidiane, o quanto ela caminhou, o quanto ela conquistou, eu só tenho admiração. Obrigada, Lidio, de novo. Lidia é uma parceira gigante. Obrigada a vocês por estarem aqui. E já, já tem blogueiro festeiro terrível. Curte! Na vibe da Lidiane, ok?